Olá, boa tarde, boa tarde a todos. Estamos ao vivo no site da Isto É, com a senadora do MDB, do Espírito Santo, Rose de Freitas, que é uma das mulheres há mais tempo em atuação na política brasileira. Estamos transmitindo essa live pelo YouTube, pelo Twitter, pelo Instagram e também pelo Facebook da revista Isto É. Sejam todos muito bem-vindos aqui nesta tarde conosco. Rose de Freitas é senadora da República em seu primeiro mandato, mas isso não significa que Rose seja uma novata em política, pelo contrário, são mais de 50 anos de atuação na vida pública. Rose tem em seu currículo, entre tantos carimbos, o de ter sido uma deputada constituinte, extremamente ativante e que auxiliou aí no momento super importante do país. Vamos conversar então com a senadora Rose de Freitas. Boa tarde, senadora. Seja muito bem-vinda à live da revista Isto É. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado. Eu agradeço muito a oportunidade que se tem de poder refletir em conjunto sobre esse Brasil que está vivendo quadras tão difíceis. Muito obrigado pelo convite. Exatamente. Rose, eu sempre costumo começar a live falando um pouquinho do currículo dos parlamentares e eu sempre falo a idade dos parlamentares, mas eu acho de uma indelicadeza absurda nós mulheres lindas falarmos a nossa idade. Mas eu queria cumprimentá-la pelo seu aniversário que foi essa semana, não é? E a gente falar um pouquinho sobre essa participação das mulheres da política e principalmente já entrando na eleição do Congresso, no qual nós temos uma candidata que é Simone Tebet do seu partido, o MDB, e Simone Tebet até alguns dias contava que teria o apoio da bancada do MDB. Em questão de horas, nessas últimas horas virou tudo e Simone Tebet vem independente para essa disputa. Afinal de contas, Rose, que turbilhão se passou dentro do MDB para que tudo isso acontecesse? Na verdade, o MDB demorou um pouco a definir porque tinha quatro pré-candidatos, né? Tinha o Fernando Bezerra, tinha o Eduardo Gomes, o Veneziano, não, o Veneziano, Eduardo, essas eram quatro pré-candidatos. Simone... Eduardo Braga e Eduardo Gomes, o próprio Fernando Bezerra e a Simone Tebet. Exatamente, quatro pré-candidatos. E a gente observava, eu praticamente que ainda não tinha me filiado na retornada ao MDB, observava que já estavam especulando no Congresso candidaturas outras que, na verdade, culminou pela candidatura do Rodrigo Pacheco. E eu, mesmo observando, ainda não fora do partido, eu achava que o tempo para essas decisões, eles tinham que ser mais curtos. Aí já vi isso que o Davi saiu da presidência, está saindo com um grande capital político, né? O Davi foi aquela surpresa, não votei em Davi, né? Mas o Davi se candidatou, ganhou com 41 votos e se transformou, isso ninguém pode negar, num artífice político capaz de chamar todo mundo para o meio de campo, dialogar, construir votações simbólicas, construir debates menores e ter ganho significativo na condução das políticas sociais e econômicas. Eu percebi essa indecisão. Não se pode negar que o Congresso, o Senado, sofria de uma exaustão com o MDB na presidência. Por isso mesmo, foi medindo a capacidade de cada um, se chegou à conclusão que a Simone, com o que ela dizia e com o que alguns observavam, ela tinha capacidade de circular melhor nas outras legendas e obter apoio maiores na pretensão do que o MDB presidiu o Senado. E assim foi a candidatura dela. No dia da minha filiação, houve o lançamento. Eu até havia pedido, por estar chegando naquela hora, eu infelizando que nós tivéssemos mais tempo. Então, ela se lançou candidata. Em seguida, tão logo a candidatura do Rodrigo passou a circular pelo Brasil. Ele teve muitas adesões imediatamente, também pela capacidade de diálogo do Davi. E algumas previsões de sustentação política que a Simone tinha, apesar de ser uma pessoa muito bem relacionada e ter uma história política muito bonita, os partidos começaram a optar pela candidatura do Rodrigo. Pois é, Rosi, tinha uma reclamação interna em alguns pontos do MDB de que Simone Tebet preteriu muito as lideranças do partido no período em que ela foi presidente da CCJ, cargo no qual ela ainda ocupa porque a mudança da mesa só ocorre depois da eleição. Então, Simone Tebet ainda se mantém à frente da CCJ. Você estava no Podemos, outro partido se filhou de volta ao MDB, que é a sua antiga casa, não é? Recentemente. Você se sentiu, em algum momento, preterida da mesma forma, a ponto de que isso prejudicasse a candidatura da Simone? Não, eu acho injusto isso. A Simone exerceu a presidência da CCJ, democraticamente, e eu não vi até, como mulher, eu era da CCJ, como mulher, eu levei muitas pautas femininas e ela sempre esteve aberta a tudo isso, e a pauta que ela construía, tanto era a pauta demandada pelo Poder Executivo, como pela casa. Ela, eu não senti que ela em nenhum momento colidiu com companheiros, acho que não. Ela é uma pessoa que corta reto, a Simone, ela tem uma pauta, ela vai em cima dela, trabalha, agora, não estica a corda. Eu acho injusto isso, acho que não houve isso. O que acontece? Eu posso dizer que ainda há um machismo muito grande instituído, tanto internamente no partido, quanto também aos demais pares da casa, porque são tão poucas mulheres na disputa, é a primeira vez que uma mulher vem para a disputa da presidência do Senado, e o que chegou como uma candidatura que podia ser uma candidatura de peso, ela foi se esvaindo no decorrer dos últimos dias. E ao que eu estou apurando e acompanhando junto a vocês, parlamentares, nessas últimas horas, ao que tudo indica, Simone Trebit vai ter uma derrota muito grande no número de votos. Partidos que até mesmo ela contava, como o Rede, que acabou fechando o voto com o Pacheco, o próprio PT, que muitas pessoas se surpreenderam, mas isso é fruto muito de uma política machista ainda, de não aceitar o papel da mulher dentro do Congresso. Como você avalia isso? Olha, Yara, eu quero dizer que eu sofri na pele a experiência de ter sido a primeira mulher em 180 anos a disputar a vice-presidência da Câmara, que acumulava a vice-presidente do Congresso. Agora, não acho que há candidatura da Simone, e sei, eu sei, porque eu tive mais votos que o candidato era presidente na época, sem votos a mais, e foi uma expressão, e eu levei propostas para casa e tal. Não vou nunca eliminar o conceito de que há machismo, mas nesse debate, não. Nesse debate, absolutamente. Ela foi incentivada por vários companheiros, que depois que viu por que a casa, isso precisa ser entendido. Qualquer das duas casas, qualquer uma delas, ela tem a proporcionalidade das suas bancadas, representada nas comissões e na composição da mesa. E forma-se uma chapa, em 30 eleições, por exemplo, só tiveram três embates. As demais contendas eleitorais, todas elas traziam o argumento da composição política. O partido maior com mais membros indicava presidência a cada, o segundo maior ocupava... E as comissões. Não houve isso a Simone, tanto é que ela foi presidir a CCJ, mesmo a CCJ cabendo, naquele momento, ao PSDB. Foi um acordo do PSDB, principalmente com o Tasso, Gerençat e o Anastasia, para que ela pudesse presidir. Ela foi ofertada a vaga da CCJ a ela, naquele momento, para além do partido, não é? É uma articulação do Davi, até que tem que reconhecer isso, porque a maneira que ela agiu, naquele momento, beneficiou a candidatura. Ela praticamente friccionou a postura política dela com o PMDB. E aí a Simone teve a preferência, a Anastasia, que era o escolhido para aquela vaga, abriu mão e cedeu para a Simone. Então, assim, nunca vamos eliminar uma política cultural, secular, de que não haverá machismo em qualquer posição. Pode ser que uma parte disso seja, mas não é, nesse caso, nessa candidatura, nenhum machismo. Até porque ela foi incentivada várias vezes. Faltou olhar, sabe o que é, Iara? O momento político. Esse momento é diferente de todos os outros. Como que você avalia esse momento, Rose? A gente sente que ele é diferente, mas, para você que já viveu tanto a política brasileira, o que ele é diferente para você nisso tudo? Muita coisa é diferente. Quando tem um embate democrático e, através do voto, se elege um presidente, ele leva com ele uma corrente política que vai se formando em torno do presidente. Quando ele chega, ele chega praticamente com uma base na casa. Isso não aconteceu com o presidente Jair Bolsonaro. E, depois disso, ainda tivemos momentos em que nós vimos um presidente da República em plena esplanada com manifestantes que estavam lá dizendo fecha o STF, fecha o Congresso. Há uma fragilidade institucional que nós não podemos omitir. Ela é verdadeira. Se alguém me disser aqui, durante o programa, que sabe como é que ele vai agir amanhã, não sabe. Nós temos conflito, inclusive, dentro da pandemia, que se luta pela vida, pelo combate a uma pandemia que assolou o país inteiro. Veja bem. Então, é diferente, porque a interlocução com o poder executivo é ruim. Ainda que pese o Davi ter conseguido tudo isso, dialogar bem, trazer as principais demandas para aquele momento de conflito econômico, conflito social, com a doença, com a crise do vírus, ainda que pese tudo isso, você nunca sabia o dia seguinte o que seria. A gente ainda não sabe, não é, Rosa? É uma situação muito complicada, porque não há essa situação de se saber o que vem, não é? Antes da gente fechar um pouquinho a pauta das eleições... Yara, só completando, a candidatura da Simone, emblematicamente, é uma candidatura de uma mulher, mas dentro do contexto onde estavam se compondo forças, muitas delas com as preocupações que estou colocando aqui, e que é preciso fortalecer uma presidência para estar de apostos dentro desse poder executivo, que tem mais dois anos, foi se esvaziando a possibilidade da Simone para se concentrar esforços em outra candidatura apoiada pelo presidente da Vila. Rosa, você vota em quem? Eu tenho meu voto reservado para a Simone, agora. O que eu estou pedindo antes desse seu programa? Eu mandei uma mensagem para o líder, disse, líder, eu estou chegando para o partido agora. Falta conversar sobre esse quadro atual. Quer dizer, de repente, não houve reunião do partido para pedir que a Simone deixasse a candidatura. Nem para definir cargos na mesa, como já está definindo a candidatura de Rodrigo Pacheco? Não houve, não houve. A reunião que teve foi, numa pincelada geral, foi assim, vamos eleger o líder para ter um interlocutor. Renovou a liderança com o Eduardo, mas não se fez proposta de ser, vamos discutir o que vai acontecer. Se a Simone propugna pelo entendimento e todos nós vamos nos compor num quadro fortalecido no Congresso ou não. Não houve isso. Então, surpresa minha. O Davi pediu que adiasse 24 horas para conversar. Nas 24 horas, subsobrente, a Simone anuncia que ela não é mais candidata do MDB, e sim a VUSA. E depois disso, não houve. Eu estava mandando, mandei agora. Líder, o silêncio dentro de uma estrutura de debate como essa me incomoda. O silêncio, ele nos subjuga. Precisamos abater. Isso porque agora, nesse momento, eles estão reunidos. Mas não houve, não houve nada disso. Não houve nada. Senadora, alguns parlamentares me falaram nessas últimas horas que o MDB não é mais o mesmo. A senhora já tem uma longa história com esse partido. Vem do tempo carinhoso que a senhora tinha com o Ulisses Guimarães, que a senhora teve todo esse contato com ele. Eu sempre lamento que eu não... Pois é, eu sempre lamento que eu não tive a oportunidade de entrevistá-lo, não é? Mas eu sei da participação e da força política que ele teve na sua trajetória política. A senhora concorda com esse posicionamento de caciques do MDB, que dizem que o MDB, de fato, ele não é mais o mesmo? Mudou muito? Mudou para pior? Mudou para melhor? Qual é a tua análise nesse retorno ao partido? Eu acho que dizer só ao MDB que ele não é o mesmo seria negar a realidade do todo, não é? Assim, os partidos têm muitas dificuldades hoje de manter uma aliança, os blocos. Há muita ingerência do poder executivo dentro da formação das frentes políticas. Mas é certo que o MDB compôs muitas vezes com o poder executivo. E ao compor com o poder executivo, fez concessões. Quando quer retomar sua trajetória, nunca deixou de ser um partido forte, tanto que é importante aonde o MDB está, soma uma força pungente para debates importantes, que é a minha proposta para o MDB, de que ele seja capaz de liderar um movimento a favor das reformas importantes para o país. E outra coisa, capaz de tirar o país dessa crise toda que está e ameaça de desindustrialização, de momentos institucionais mais complicados por falta de debate político. Realmente, o Congresso carece, o Congresso carece de sentar na mesa, debater, ver quem vai mais para o meio do campo, quem é capaz de segurar com firme a haste das reformas, das mudanças. E o MDB tem um papel. O que se cobra do MDB é muito justo cobrar. Acho também que está faltando mais a empolgação, a determinação daqueles quadros anteriores, que tinha Pedro Simão e tudo mais. É preciso voltar a ter o mesmo vigor, o mesmo compromisso público, debater tudo o que importa no país. A história do MDB é ótima. Agora, é preciso que essa história continue dentro das ruas e calçando os interesses da população. Exatamente. Senadora, uma das coisas que ocorreu muito nesses últimos dias foi a interferência do governo na eleição. Principalmente na Câmara, por conta da presença de Arthur Lira, que o governo está enlouquecido, digamos assim, para fazer o candidato de Jair Bolsonaro, que é Arthur Lira, mas também de Rodrigo Pacheco, que tem o apoio de Jair Bolsonaro para assumir a presidência da Casa. Durante esse período, mais de 3 bilhões em emendas foram liberadas. Os cargos de segundo escalão foram uma leva de substituição, porque são cargos extremamente importantes. A senhora é uma parlamentar municipalista na base, sabe o quanto é importante ter a sua base muito forte. E esses cargos vieram em jogo. Essa oferta de cargos, essa estratégia do tomar-lá-dá-cá, que esse atual governo dizia que não iria fazer isso e que está fazendo, quanto isso é prejudicial para o Congresso a partir de agora? Olha só, vamos ser bem realistas. Isso nunca deixou de existir. Nunca. Nenhum presidente. Nenhum presidente. Deixou de atender a base que lhe dava sustentação. Como você fala, toma-lá-dá-cá, quer dizer, eu te dou isso e você me dá meu voto, que é a leitura mais exata da sua expressão. Eu digo assim, o parlamento independente, ele é muito valioso para a população. Eu acho triste que alguém queira se rotular de candidato do Bolsonaro, o candidato do Fernando Henrique, o candidato do Lula. Por quê? Porque significa que há uma ordem de mando, há um comando político estabelecido. Então, a sociedade orgânica, quando quer debater os seus problemas, as suas indicações, quer dialogar com o parlamento independente. Não que já venha, a priori, estabelecido aquilo que o palácio vai mandar. Então, nesse momento, veja bem, vamos falar um pouco de Rodrigo. Rodrigo começou lá atrás com o enfrentamento, depois ele se transformou num artífice importante no debate. A sociedade confiava que, se não houvesse guarida no governo, o Rodrigo estaria lutando por essas demandas, por essas bandeiras. E acabou crescendo. Acabou que quem queria matar o Rodrigo e não queria matar mais, já reconhecia que ele tinha um valor preciso. O Lira diz, eu vi uma declaração da Simone, eu até falei isso para ela, que ela diz assim, eu votei mais com o governo Bolsonaro do que o Rodrigo Pacheco. Então, todo mundo nessa hora quer um pouco da paternidade do governo para ajudar a chegar. Mas, olha, eu digo, é tão importante. Eu presidi a comissão de orçamento, eu fui vice-presidente daquela casa e levei sempre a pecha da independência. Mas não deixava de entender que é no debate que as afinidades se enxergam. O ponto de apoio, o ponto de convergência vem através da independência, não vem através do subserviente. Quem é que vai querer conversar amanhã com a Yara, que ela foi eleita pelo Bolsonaro? Não quero falar com ela, não. Eu já sei o que ela pensa. Mas se a Yara é eleita pelo apoio do Bolsonaro, pelo apoio dos independentes, enfim, num colunio de força, a Yara tem força. A Yara é uma protagonista política interessante. Eu digo isso sempre. Eu acho, esse toma lá da cá existiu sempre. Não se lembra da reeleição, o quanto acusaram o Fernando Henrique de ter aberto os cofres para passar a reeleição. Agora, não se deve ter nessa prática. Eu sou municipalista. Todo ano estou lá, apresentando as emendas. Levei várias escolas para o meu estado e todas elas defendidas aqui na planta, na tribuna, nas comissões, fazendo emendas. Não tem dinheiro. Eu ia no orçamento procurar onde tinha. Mas acho que quando você fala assim, me doutar uma emenda se você votar, você não vai ser tratado com respeito nunca. Nem pela população, nem pelo governo. O próprio governo. Vai faltar respeito nesse parlamento, aos parlamentares que aceitaram essa compra de votos. E eu aproveito para te perguntar se em algum momento te ofereceram emendas, cargos pelo seu voto. Olha, a bem da verdade, eu acho que falta coragem. Falta coragem deles chegarem até você? Falta coragem. Falta coragem. Tem que ter coragem, não é não? Eu conhecendo a jornalista Yara, que eu conheço, eu nunca vou chegar assim, Yara, eu te dou tampão a matéria lá no jornal. Não tem, sabe? É você já estar no processo vendido, você não tem seu espaço digno para você exercer a sua atividade, qualquer que seja, inclusive na política. Engraçado isso. Quando lançaram o Eduardo Bolsonaro para ser o embaixador lá em... Os Estados Unidos. Em Washington. Pensa bem. Eu via no plenário, anda para cá, anda para lá, anda para cá, eu via. E alguém me dizia assim, olha, aquela pessoa ali estava tentando copitar fulano para apoiar. Eles davam a volta na minha mesa, passavam para o outro lado, nunca chegaram até a mim para dizer, olha, tem tantos milhões de emendas se você votar. Porque a minha posição de antemão já era essa. É essa. As pessoas, você já me falou, contemporânea de Ulisses, as pessoas com o sardo dos anos, as pessoas conhecem em que porta vão bater. Ou seja, ninguém mexe com o Rose de Freitas nesse aspecto. Rose, eu vou aproveitar um pouquinho, já que você falou de Eduardo Bolsonaro, vou falar um pouquinho de Flávio Bolsonaro. seu colega de parlamento, senador do Republicanos do Rio de Janeiro, envolvido no escândalo das rachadinhas no Rio de Janeiro. Há pelo menos dois pedidos de cassação protocolados contra ele no Conselho de Ética do Senado Federal, que não foi analisado. Agora não, o Jamie Campos, que é o presidente do Conselho, que é do Democratas. O que acontece? Eles alegam que, por conta da pandemia, não puderam se reunir, como aconteceu com outras comissões. Mas o fato é que o processo está lá e parece que há um interesse de que isso fique dentro da gaveta. O parlamento não quer se indispor com isso. Como que você se sente perante a isso tudo? Há alguma possibilidade? Você pensa em, de alguma forma, mudar esse cenário, tentar auxiliar para que esse tipo de coisa não aconteça? Tem que mudar o ritual da comissão de ética. Comissão de ética, assim como nós estamos falando aqui remotamente, e como votamos remotamente, a comissão de ética pode ser analisar qualquer projeto remotamente. A pandemia é um obstáculo muito sério. Eu, por exemplo, tenho muita dificuldade de estar presente dentro do Congresso. Eu já fui lá, nos tempos idos da ditadura, a gente já teve algumas consequências de algumas coisas que me trouxe para o meu pulmão, por exemplo. Eu tenho umas restrições e morro de medo de pegar, porque tenho certeza que não sairei da UTI se chegar até lá. Mas digo que esse é um empecilho real. Mas poderia reunir. Só que eu acho que o formato da comissão de ética precisa ser mudado. A comissão de ética tem que estar permanentemente em reunião com pautas ou sem pautas. Ela tem que tratar, inclusive, de outras questões que envolvem dentro do parlamento. Por exemplo, você votar uma matéria fora do regimento interno ou uma matéria inconstitucional, sabe? E insistir naquela matéria e o presidente deixar passar tudo isso para mim é questão de ética do parlamento. Acho que a comissão de ética já não tem mais aquele apelo que tinha e a justiça também, para e passo, nessa questão do Flávio, tem que tomar as suas decisões. A cada dia que ela toma uma decisão, que ela procrastina, ela coloca uma dúvida terrível no meio do caminho desse processo. Espero que ela se decida na justiça e que a comissão de ética também cuide desse assunto. Já tem um longo trabalho nesses dois anos de uma nova mesa diretora, um novo comando no Senado para vocês trabalharem em relação a isso. Eu vou trazer e vou manter um pouquinho no governo Jair Bolsonaro, Rose, até porque você lembrou da questão da ditadura militar, você sofreu as consequências da ditadura militar bastante intensas, com torturas, enfim. Como é que você, qual seria a palavra que você usaria para resumir o governo Jair Bolsonaro? E eu até quero só fazer uma observação, porque eu te chamei de você, talvez alguns dos nossos telespectadores venham me dizer nossa, você chamando de você, uma senadora da República, mas é que a gente conversa tanto e não só com você, com outros... Eu me sinto mais à vontade, por favor. Pois é, eu me sinto mais à vontade fazendo as perguntas e eu sei que eu não estou te ofendendo nessa situação, te chamando de você. Mas, Rose, qual seria a palavra que você usaria para resumir o governo de Jair Bolsonaro hoje? Olha, Yara, eu sinto uma pena de que o Brasil tenha votado e a democracia sempre merecerá, e é que é o mais curto, como se fosse uma filha, merecerá de mim o meu maior apreço, a minha maior dedicação e, longe dela, nada, longe da democracia, nada. Mas eu sinto tanta pena do Brasil ter votado a última eleição, essa última eleição, com raiva de alguém, com o dar o troco a alguém. Se o PT decepcionou, então eu vou colocar lá o Jair Bolsonaro, sem ter cobrado dele nada, não cobrou um programa, não cobrou uma proposta, não cobrou um debate, ademais tem que se fazer justiça, ele não pôde comparecer depois que ele sofreu aquele atentado. Eu digo assim, eu sou muito assustada com esse processo, porém não assusta e vou para trás do armário, não. Eu venho para a frente da cena discutir, porque nada do que está acontecendo no Brasil tem uma explicação, ainda que o Bolsonaro não consiga, o presidente Bolsonaro não consiga explicar essa questão, da sua equipe, que tem as demandas da sociedade, não consegue, em tempo e hora, fica adiando decisões que sacrifica e traz óbitos, diante dos olhos da população, como é que pode receber um documento e dizer, olha, vai faltar oxigênio daqui duas semanas e alguém dizer que recebeu o documento e ia tomar a providência. Ou pior, nesse momento, agora, que nós estamos falando, como é que pode o Butantan estar dizendo, olha, eu preciso que me digam quantas vacinas precisam, porque temos que ter os insumos e temos que preparar para atender essa demanda. E aí, do dia que chega o documento, o argumento de quem vai decidir essa matéria sobre a égide do presidente, ele diz assim, mas eu tenho até maio para decidir. Não tem, doutor, não tem, isso é falta de sensibilidade, esse é um servidor nomeado pelo presidente da república. Então, acho que certas coisas que ele, vou falar sobre a distribuição da renda, sobre o plano emergencial, tudo isso foi muito bem colocado pelo governo, o auxílio aos municípios, aos estados, mas falta a complementação disso. Eles estão agindo de forma entriada nesse dia de dia. Desumana, desumanas, são desumanas, elas não estão olhando a realidade, a realidade tem mais quatro estados do norte cegando no absoluto caos, na falência total de recursos para atender a população. Então, um presidente da república, primeiro quero dizer que eu me declaro parlamentarista, eu acho que um homem e uma caneta é muito poder. E tanto é poder que fora desse homem, dessa caneta, nada se pode fazer. Então, eu quero dizer para você que para mim falta sensibilidade nas palavras, na colocação, no olhar para essa população que mesmo não sendo eleitor dele, precisa que tenha um presidente sensível. Falta tempo não é, Rosi? Tenha uma vida perdida a mais, tira o ministro da saúde, coloque alguém que entenda cientificamente desse momento, que humanamente saiba administrar essas questões, que procure socorro onde é precisar, exemplo do teu Mário, que foi lá para a Venezuela, conversou com o ministro lá e trouxe oxigênio. Está certo? Exatamente, a gente perguntar com relação ao Pazuello, se você considera despreparado o ministro Eduardo Pazuello para estar no cargo. E tem mais uma questão que eu queria que você falasse, porque você foi uma defensora no Senado de um projeto que determinava um prazo curtíssimo para a Anvisa para a análise, não é, das vacinas e dos pedidos. E nós tivemos aí essa demora da Anvisa para liberar a vacina, quantas vidas poderiam ter sido poupadas. Isso é dessa inabilidade do governo, desse despreparo do ministro da Saúde na sua análise? É mais do que isso, é um total descompromisso com a vida da população brasileira. Quando nomearam o Pazuello para ser ministro, tiraram, sabem que tiraram o Mandetta que fazia um papel excelente, tinha uma comunicação direta com a população, a população sabia dia a dia, três, quatro vezes no dia, hora a hora o que estava acontecendo. E essas informações abundantes, elas conscientizaram a população que não era brincadeira, não era uma gripezinha, não era um resfriadozinho, era uma coisa grave. A só ciência poderia orientar as políticas públicas no seu tempo a escaladamente aonde precisava tomar tal atitude quando a vacina. eu vi aquela, aquela, como é que fala, gente, a infectologista Margarete verter lágrimas, por que não temos vacina? A ciência pode falar isso porque ela sabe o tempo exato em que tendo as condições, tendo sido demandado os laboratórios, os institutos e dando as condições, é claro que a vacina estaria. Então, como é que uma pessoa, o presidente da República, ouve o seu ministro que deixou de colocar oxigênio em tempo lá em cima, que diz que tem até maio para responder se vai comprar vacina, não pode, não tem aceitação, não pense que aqueles bolsonaristas de carteirinha, se tiver um caso na sua família, não vai pensar que faltou a atitude do presidente da República. Então, nos acertos que ele teve, eu estava lá voltando com ele, mas agora, nos erros que ele está tendo, não é erro que se conserta amanhã com a nova rodovia, são vidas que vão para debaixo da terra e acabou. São perdas insubstituíveis. E isso, eu digo, não reconheço o presidente da República como uma pessoa que tenha condições de levar adiante esse país, não só com a pandemia, como a necessidade de se reabilitar economicamente para poder devolver empregos, porque as pessoas voltaram a passar fome. Chegou o momento do impeachment, Rose, na sua análise? Chegou o momento do impeachment na sua análise? É a hora de o Congresso se mobilizar para isso? Não, não, não. O país não vai suportar isso. O país não vai suportar. Imagine, desorganizado, com a saúde sendo questionada, sendo colocada em risco a vida de todos os brasileiros, você parar, porque o impeachment não é só tirar o presidente, não, tem consequências. não pode editar a medida provisória, não pode tomar tais e tais medidas. O país em crise, com as pessoas morrendo e ainda ter que paralisar todas as decisões que envolvem a administração pública. Não, não, eu não votaria em impeachment, não. Qual seria o caminho desse aspecto, então, Rose? Eu quero exigir que o governo... Não, temos... É isso, nessa hora, é que chega aquela pergunta inicial lá atrás. Os partidos não são mais os mesmos, eles estão desconhecendo a força que tem, eles desconhecem o papel do Congresso Nacional. Eu vi que a comissão da Câmara já está exigindo do ministro, coisa que eu falei 300 vezes no Senado, que ele diga qual o dia que ele pediu, quanto ele pediu de vacina, a quem ele pediu de vacina, cadê o pedido formal, ele pagou, não pagou, porque as vacinas... Então, aí, são os que São Paulo adquiriu. Agora que estão chegando as outras. Ou seja, o Congresso tem que se mobilizar, fazer a cobrança, fazer, cumprir planos de vacinação concretos, fazer com que a vacina chegue. O papel do Congresso nesse aspecto é deixar de ser inerte e esperar o governo, mas fazer com que o governo haja. Essa é a sua opinião. de querer, de achar que você, ao fazer isso, você vai ser hostilizado para o governo que não vai liberar sua emenda. Então, a população que elegeu não voga nada, não conta nada, não importa nada. As estatísticas que todo dia vão para a televisão do número de mortes que ultrapassa mil novamente, não importa. Então, é a classe política. Eu costumo dizer isso. Até sei que alguns colegas ficam meio irritados. Eu disse assim, a classe política não tem pressa e não olha na mesma direção que o povo está olhando sempre. Se olhar na mesma direção, o espetáculo maior desse momento não são as eleições das duas casas, que é uma atitude corriqueira a cada quatro anos, a cada dois anos, inclusive, eleição da mesa e tudo mais. Vai olhar para a necessidade maior do Brasil que está o segundo país em que mais morre gente em consequência da pandemia. É triste, não é, Rose? E pensar que a questão política sempre entra nessa situação. Num pouquinho dessa questão política, como é que a senhora, como é que você avalia, Rose, o embate que se criou entre Jair Bolsonaro e João Doria no que diz respeito à vacina? Porque se não houvesse uma mobilização que partisse de São Paulo para, de fato, a vacina chegar, talvez até hoje não tivéssemos vacina. E isso tudo se transformou numa guerra política no qual todos nós sofremos. punir quem fez o dever de casa? Eu não tenho nenhum relacionamento com Dória. Eu acho que eu vi Dória duas vezes na minha vida. Mas, assim, punir quem fez o dever de casa? Querer fazer briga? Porque daqui a dois anos, antevendo uma disputa em que os dois podem estar disputando a presidência da República, isso é muito pequeno diante do sofrimento do povo brasileiro. É muito pequeno diante do sofrimento do povo brasileiro. Outra coisa, não há mentira que se sustente. Quem comprou a vacina, por que não chegar e falar vamos juntar com São Paulo e vamos adquirir vacina para a população brasileira? Isso, sim, tem dignidade no processo político. Agora, eu nem ouço, sabe, você quer saber, se tiver uma discussão numa sala que o Dória fez isso ou que o Bolsonaro fez, eu saio. Eu vou procurar a solução para os problemas que estão afligindo o meu Estado e o meu país. Eu acho que é muito pequeno e está dizendo quem é o dono da Coronavac. E é o que nós estamos passando nesse momento, porque há toda a... Eu acho que a imprensa não devia dedicar uma linha, uma linha para sustentar essa contenda idiota, sabe, e que nós sabemos quem são os culpados, aonde querem nos levar, por que está faltando vacina. não pense que o cara que mora no casebre, no alto do morro, ele não tem notícia, porque quando ele desce lá na padaria, quando ele pega o ônibus, ele ouve as informações. Não tem cidadão hoje que não tem informação devida sobre o que está acontecendo no Brasil. Portanto, deixe a disputa para chegar daqui a dois anos. Agora, a disputa é pela vida, tá? E todo mundo, se olhasse para essa direção, ia ver que o povo brasileiro, não vou dizer assim, o povo está decepcionado, o povo está esperando, esperando ainda, tá? Porque esse povo humilde é cheio de esperança. É cheio de esperança. Com certeza, e falar em esperar, Rose, não esperar só a vacina, quanto esperar soluções, que você até, já trouxe ali umas doses para nós alguns minutos atrás, sobre essas questões econômicas, mas a pauta do auxílio emergencial, ou talvez de uma prorrogação do auxílio, ou até mesmo de uma ampliação do Bolsa Família, ela acabou entrando na discussão pelos candidatos agora à presidência do Congresso, mas nós sabemos que para além deles, é algo que mobiliza muito as bancadas, porque o povo está passando dificuldades, as pessoas não conseguiram retomar os seus empregos, na grande maioria, o auxílio dava esse sustento, e hoje as pessoas ficaram sem nada de respaldo. Havia uma frase do seu colega Márcio Bittar, que ele inclusive dizia que ele não iria conseguir dormir tranquilo, ele dizia, se ele não conseguisse colocar na PEC emergencial o tal do auxílio. O fato é que eu acho que não conseguiu dormir porque não veio a PEC emergencial e o auxílio acabou. Como é que a senhora avalia isso, senador? Traz auxílio emergencial? Tem possibilidades de prorrogar ele? Talvez ampliar um Bolsa Família? Qual é a vida disso tudo? Eu, anteontem, estava conversando com o presidente da SNI e Robson dizendo, olha, eu queria, vocês estão sempre apresentando pautas para dentro do Congresso, as pautas que são importantes para a indústria, para as fábricas, eu queria dizer o seguinte, vocês têm que entrar de imediato na questão do auxílio emergencial. O povo está voltando a passar fome, não tem dinheiro para comprar a comida. Então, o auxílio aí, falei isso com o Esteves, que foi ministro do Planejamento, que é um dos braços do Paulo Guedes, eu disse, nós precisamos começar a discutir o auxílio emergencial como item 1 da pauta que tem que entrar no Congresso. Alguns candidatos estão falando sobre isso, porque sabe que está sendo demandado pela sociedade, mas ato contínuo, nós sabemos que depois que o auxílio emergencial acabou, as pessoas estão passando fome. E o Brasil tem que pensar nisso imediatamente e tem que responder isso no máximo e daqui uma semana, duas semanas, esse auxílio tem que estar aprovado. Não dá para deixar que essa pauta de disputa de quem vai comandar o Congresso acabe atropelando a fome das pessoas? Não, isso está inserido nas prioridades de quem olha a sociedade que mais precisa desse auxílio, sabe que é uma coisa que não pode deixar para depois. Inclusive, essa pergunta eu fiz ao Rodrigo Pacheco, eu falei, Rodrigo, olha que você está aqui me visitando como candidato, nós temos aí pautas, uma que vai alavancar a volta ao desenvolvimento desse país, ou pelo menos estabilizar a economia para se pensar em desenvolvimento, mas tem uma que é exatamente o ato contínuo da assistência às populações que não têm emprego e presas dentro da pandemia acabaram vivendo do auxílio emergencial. A pandemia não acabou e o auxílio emergencial tem que voltar. Pois e de onde sairia o recurso? Porque o governo alega que não há recursos nos cofres públicos para a prorrogação do auxílio emergencial. O Renda Cidadã, que era o programa que o governo falou durante boa parte do ano passado que iria trazer substituição ao Bolsa Família, sequer saiu do papel até agora. De onde sai esse recurso? como é que você visualiza que o governo poderia acertar essa conta e tirar o dinheiro? Eu quero que você me cobre isso. Eu só vou te falar uma coisa aqui a todos que estão ouvindo. Tem de onde sair? Só quero que você me cobre. Só não me permita eu te dizer porque estou falando para você me cobrar que nós estamos... Eu já quero saber agora. Vamos cobrar. Se tem o dinheiro, de onde é que está? Pode alguém vetar lá, secar lá aquela fonte, esse argumento para que não aconteça. E nós estamos todos reunidos, um grupo de técnico, um grupo de vários setores, inclusive da economia, a gente pediu ajuda, tem de onde sair. Agora... Vocês vão entregar quando essa proposta ao governo? Semana que vem. Semana que vem. Dizendo exatamente de onde sai o dinheiro e seria suficiente para suprir a demanda de quantas famílias no país hoje em situação de risco? ser aquela que está demandada em situação de absoluta miséria absoluta. Cerca de 8 milhões de brasileiros, porque o governo queria ampliar para cima de... Falam de 12 milhões de brasileiros. 12 milhões de brasileiros. E isso seria por quanto tempo, segundo os estudos de vocês? Agora você tem que... Essa é uma pergunta mais complexa, porque você tem que pensar que o Brasil está numa crise econômica muito grande. E já que não se vota reforma de natureza nenhuma, porque em nome do impasse não se faz nada, né? O impasse pode ser um momento até de indefinições, mas não pode ser permanente. Há um projeto de reforma tributária da Câmara, há um do Senado, há um do Paulo Guedes e há um da sociedade. É, sentem na mesma mesa... Não tem nenhuma liberdade, não é? Tem projeto, mas reforma tributária que é boa não temos. Afinal, de quanto isso vai sair do papel? Não. no papel já está, Yara. Todos têm elas... Aí está o papel. Porque elas estão em vários... É isso. Não, tem que ir para a votação. Tem que ir para a votação. Tem que votar. Se não é da maneira que o Arpi, ou o Raul, ou o Guedes, ou as federações desenharam, vamos para a mesa, vamos dizer assim, o que temos que fazer para que a gente construa uma reforma tributária importante e necessária? Como é que vai falar em desenvolvimento do Brasil sem essa reforma, para a migerada reforma? Eu ouço isso há 20 anos. Há 20 anos. Agora é hora de fazer. Não tem outra maneira. Portanto, eu acredito que se o Congresso estiver atento à realidade do Brasil e não quiser levá-lo totalmente à derrocada final, com os brasileiros morrendo até de fome, é preciso que se volte a atenção para essa reforma. Primeiro, o auxílio emergencial. Quanto tempo vai durar? Vai durar o tempo em que o país for capaz de engrenar suas reformas para que a gente possa dizer que estamos saindo da crise mais aguda e da recessão. A primeira que você fala, reforma tributária, temos a administrativa também em tramitação, mas a reforma administrativa tem lados, arestas bem grandes também a serem aparadas, porque servidores públicos reclamam que não foram ouvidos, que a reforma foi pensada por quem não conhece o sistema público brasileiro. Como que vocês estão fazendo para que essa reforma também possa andar dentro do Congresso? Olha, a reforma administrativa que foi apresentada não está completa, inclusive pela necessidade de ciclo de debate. Agora, não fazer o debate também é uma maneira de não votar a reforma administrativa. Portanto, eu acho que tem que pegar a primeira reforma tributária, paralelo a isso, promove-se os debates para aperfeiçoar essa reforma administrativa e o pacto federativo ao mesmo tempo. Uma coisa não invalida a outra. O fato que o Brasil precisa caminhar e as pautas têm que andar dentro do Congresso Nacional. Preferencialmente que olhe hoje a situação da precariedade, da miséria, famigerada miséria absoluta da população brasileira que já teve finalizado o seu auxílio emergencial. e paralelo a isso, não tem nada que impeça que a gente se debruce, eu brigava, porque, como recesso, recesso de quê? Nós estávamos parados porque nós estávamos votando remotamente. Não tinha razão para parar a votação, entendeu? Não tinha razão para que a gente deixasse de votar matérias importantes. Esse país, esse Congresso, sequer instalou a Comissão de Orçamento. Fica feio para os políticos, não é, Rose? Explicar isso para a população, não é? Como população, sempre questiono vocês e eu fico pensando como é que vocês conseguem explicar isso para a população? É feio parar, é feio fazer isso. Eu falo desse vocês aí porque toda sessão eu parecia uma bigorna velha batendo, falando todo dia sobre a necessidade da reforma, apresentando projetos. Não tem um projeto que entra na sala que eu não discuto, que eu não emendo. eu acho que agora chegou a hora, a folha encostou na parede, não tem por que a classe política nem tentar justificar que ela não leve adiante essas pautas primordiais. Não tem. Isso é brincar de ser Congresso e é brincar com os brasileiros. Eu disse isso muito consciente de que o mandorino fazerão, mas eu tenho algumas dezenas de pessoas que pensam assim. Então, agora, tem que estar disposto a ficar todo dia cobrando, inclusive parar as outras pautas que não têm importância para fazer urgente e urgentíssima em cima dos temas que estão sendo cobrados pela sociedade produtiva também. Rose, você foi presidente da Comissão de Orçamento e nós não temos ainda nem o orçamento votado por conta das brigas de poderes. Quem é que quer mandar mais para o outro? Naquela época, você lembra, Yara, tinha quatro anos o Brasil era manchete no mundo inteiro. Quatro anos que não se votava o orçamento da União. Isso é muito cômodo para quem está no poder, porque o presidente trabalha com o do décimo do orçamento, faz lá o que quer e vai mandando o PLN aqui, mas isso moralmente, administrativamente, politicamente, é horrível a imagem do Brasil fora daqui. Passa uma imagem exatamente de instabilidade, insegurança, negligência, é isso. Nós não tivemos a Comissão de Orçamento instalada. Uma das coisas que o Lira falou nessas entrevistas aí, eu vou instalar imediatamente a Comissão. Quer dizer, em fevereiro, ele vai instalar a Comissão do ano passado para poder votar o orçamento em um mês. Porque era interesse, sabemos bem, não é dos partidos que integram o Centrão comandar essa comissão, que é uma comissão que mexe com o dinheiro público. Mas ela é obrigatória, constitucionalmente, ela tem que ser instalada, ela tem que votar, o orçamento tem que existir. Não adianta ser do interesse de um segmento político. Eu até nem acredito que possa alguém falar em política no Brasil sem falar que vai mostrar o planejamento e os recursos para ser aplicado à educação, na saúde. Nós estamos cobrando vacina? Ah, não tem dinheiro? Tem sim. Vamos lá olhar o orçamento que não foi votado. Onde é que estava o dinheiro lá para a previsão da compra dessas vacinas? Então, é uma brincadeira absurda. Eu acho que o povo não está tendo mais tolerância sobre isso, não. Está faltando um pouco, deve, para essa classe política mais nova respeitar um pouco mais o seu eleitorado na sua análise? Está faltando a toda a classe política, toda a classe política. O Congresso, como instituição de poder máxima, poder legislativo, está todo representado dentro do Congresso. Falta que eles entendam que eles fazem parte desse tripé, as três pernas, executivo, direcionado e legislativo. muitas vezes reclamam que o poder judicial legisla no lugar do parlamento. Não, muitas vezes ele vai lá exatamente tomar posição de matérias que estão há 10, 12 anos paradas no Congresso e que por conflitos de segmentos ideológicos não se resolveu. Difícil, não é? Bom, Rosa, nós estamos chegando ao fim dessa nossa live, não é? com você, senadora Rosi de Freitas, do MDB do Espírito Santo. Queria te dar oportunidade de fazer aí uma última manifestação para nós durante essa nossa live que durou aí quase uma hora já, são assuntos que longos, que nunca encerram o Brasil, está aí nas mãos do Congresso e você tem uma participação extrema junto a isso tudo. Rosi, qual o recado que você deixa para a população agora? Principalmente pensando com todas essas dificuldades que nós passamos, vacina, pandemia, auxílio emergencial, reformas que não andam, o que você diz para todo mundo agora? Olha só, primeiro, no que me cabe na representação honradamente que eu trouxe do Espírito Santo, ninguém com a minha história sem representação do setor empresarial, sem ter comandantes políticos apoiando, chegaria ao Senado Federal. então eu digo sem nenhuma sombra de dúvida que o artigo da Constituição que diz que todo poder emana do povo e em seu nome será exercido é absolutamente verdadeiro. No dia que o povo quiser tomar as rédeas e empurrar contra a parede toda essa inércia que nós estamos vivendo, a inércia, os equívocos e os desmandos, e tenho certeza que as pessoas não ficarão acomodadas como estão, e dizer as mulheres. Nós temos duas mulheres aqui na tela, não posso deixar de dizer que tenho certeza que a política exercida com mais mulheres ela terá uma afirmação democrática maior, a mulher tem muita ternura, muita sensibilidade, muito determinada, como a senhora Yara que está aqui na minha frente, jornalista, que tem uma trajetória belíssima e que hoje está aqui debatendo os problemas do país. É dizer isso, incansavelmente, não o preço da liberdade e a eterna vigilância. Então, hoje a gente tem que vigiar até se alguém quiser atentar contra a democracia, mas vamos, antes de vigiar, que as políticas públicas se voltem para os mais abandonados, os abandonados, os colocados à margem de tudo nesse país que a cada dia aumenta mais. Então, vamos fazer com que esse poder seja mais humano, mais sensível e mais comprometido com as grandes causas desse país que estão, são grandes chaminés, grandes indústrias, são também, mas, sobretudo, são as populações que estão aí sofrendo a deriva do poder maior. Com certeza. Rose, mais uma vez, obrigada pela sua entrevista, seu tempo aqui conosco. Em nome da Isto É, eu gostaria de agradecer a sua participação, senadora Rose de Freitas, do MDB do Espírito Santo, e, claro, a todos os nossos ouvintes que estiveram conosco acompanhando de casa, do escritório, por todas as redes sociais da revista Isto É. Muito obrigada, todos tenham uma boa tarde e nos encontramos, então, aí na próxima semana. Boa tarde, mais uma vez, muito obrigada, Rose. Obrigada, obrigada. Tchau. 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 Tchau.